Música Meu povo, essas são imagens do nosso querido cão Odin, da nossa Receita Federal, que ajuda na fiscalização no aeroporto Eduardo Gomes. É necessário que todos os produtos passem por essa expensão do cachorro, que é treinado para encontrar qualquer tipo de material ilícito. Traduzindo, drogas. Tudo que for droga, o cão Odin K9, ele consegue encontrar. Então não adianta. Você que gosta de transportar droga dentro da sua mala, dentro da sua bolsa, e acha que vai viajar de avião tranquilo e belíssimo, nada disso. Você pode sair do aeroporto Eduardo Gomes diretamente para o presídio. Então toma cuidado, porque o cão Odin está solta, fiscalizando, nada passa pelo nariz desse cachorro, meu povo. Vem para cá comigo, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Vou para cá com o Rui Mendes para dizer a história de duas crianças e uma adolescente que foram resgatadas em condições sub-humanas, lá no bairro do Zumbi, na zona leste de Manaus. As meninas eram supostamente abusadas pelo próprio padrasto. Na hora do resgate, ele e a mãe estavam, sabe como? Muito Tchunai, de tanta cana que subiu na cabeça, meu povo. Eu trago essa matéria aqui na tela do Namira. As crianças moravam aqui, nesse ambiente com comida estragada por todos os cantos da casa. Na geladeira, só água, um colchão sujo no chão e os pais, bêbados, há pelo menos quatro dias. De acordo com a denúncia, as crianças mal se alimentavam, não frequentavam a escola diariamente e viviam sob constantes brigas e ameaças dos pais. Quando nós chegamos lá, a criança de três anos estava muito, muito nervosa com a nossa chegada, porque anterior à noite o casal embriagado estava brigando, um ameaçando de matar o outro. Foi a tia quem fez a denúncia aqui no Conselho Tutelar da Zona Leste de Manaus. Segundo ela, a adolescente de 13 anos e a menina de 11 eram abusadas sexualmente pelo padrasto. A de 11 era abusada desde os cinco anos de idade. Ainda segundo a tia, o casal, que é alcoólatra, era acostumado a consumir bebidas com outros adultos no mesmo ambiente em que viviam as crianças. A adolescente de 13 anos, deficiente visual, já havia sido resgatada pela tia. Na casa, a menina de 11 era quem cuidava do irmão de três. Eles foram encaminhados ao IML para exames e agora estão em um abrigo. A gente já instaurou o inquérito e vai esperar aí a escuta psicológica dessas crianças para que a gente faça análise do todo. De acordo com relatos, a mãe, que é cega, recebia o benefício de prestação continuada, o BPC, do INSS. O dinheiro, contudo, era todo gasto com bebidas alcoólicas. Era cega, mas isso não inibia ela de enxergar aquilo que estava acontecendo ali dentro da sua própria casa. Era cega, mas olha só o estado que ela deixava suas próprias crianças. Ah, se eu pudesse ter tempo de falar, meu povo, meu tempo está acabando. Nesse caso, você vai ver diretamente no programa agora, o programa da comunidade com a Marcela Asmar, que eu tenho certeza que vai tacar a lapada nesses dois aí, tá certo? Olha só, que nessa terça-feira, uma ação integrada da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas com o apoio das polícias civil e militar resultou na prisão de três homens suspeitos de vários crimes, incluindo ameaça e homicídios lá no município de Humaitá. Com um trio, os policiais encontraram sete armas de fogo, incluindo três de grosso calibre, e os presos foram identificados como Gerasindo Martins, de 58 anos, André Pereira, de 34, e Adriano Pereira, de 33. Este último comandado de prisão em aberto lá no estado de Mato Grosso. A ação começou com os policiais saindo de Manaus para apurar uma denúncia recebida pela Secretaria, onde as informações indicavam para uma série de crimes cometidos por um grupo de pessoas, incluindo ameaça de homicídio, como eu já disse, e o grupo chegava aos locais, expulsava os proprietários sobre pena de serem mortos em caso de recusa. Além das três prisões, a ação policial resultou na apreensão de três espingardas, três revólveres e uma pistola, todas com numeração suprimida. Também foram apreendidos, além disso, 18 tubos de pólvora para fabricar munições, e 90 munições de diversos calibres. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Sabe quem são? Pai e filhos. Isso mesmo. Pai e filhos. Uma família que veio do Mato Grosso para cometer crimes aqui no estado do Amazonas. Pode uma coisa dessa? Não pode. Agora vamos ficar juntos, família toda unida. Coisa maravilhosa. Família toda reunida, passando o Natal atrás das grades. Que coisa bacana, meu povo. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Cada ruimento está liberado, meu amigo. Você pode ir, viu? Vem cá comigo. Vem cá lá, meu diretor. É o teaser, né? Vamos trazer o teaser de novo da matéria? É isso? Peraí que, meu diretor, eu tô comendo. Ah, meu diretor, tá certo então. Tá certo. Meu povo, aquela matéria que eu mostrei pra você antes de ir pro intervalo, eu vou trazer amanhã pra contar a história dessa família maravilhosa, gente, que me acolheu, me deu de comer, que eu gosto de comer, né? Fui, Fabão, fomos lá. Tá certo? Essa matéria você vai ver amanhã na tela do Namira. Então eu te espero às 10 horas. Tá certo? Sem desculpa, coloca o despertador, chama toda a família, come assistindo o programa Namira, que eu tenho certeza que você vai sair de casa muito bem informado. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar Namira. Quero mandar um abraço antes de ir, antes de passar pra Márcia, pro meu querido amigo Pastor Zacarias, que estava me assistindo pelo Facebook. Um grande abraço, meu querido. Um grande abraço, meu querido.